Oi gente, tô em Amsterdã agora. Tô muito cansada, esse é o último ponto da nossa tripe. Eu soltei os vídeos separados, mas a gente já foi em Paris, Londres, a Bélgica eu não consegui vlogar, porque eu tive um problema de cartão de memória. Mas aí a gente vai começar a me ter daqui hoje, eu vim pro Free Walking Tour, que é daqui a pouco aqui na Praça Dã e já vi a energia da cidade. Tipo, tem chinês fazendo catar, aí uma morte fumando um baseado, tipo, cidade mais louca da vida, vamos lá. Aqui os chinês fazendo catar, agora eu tava fazendo um monte de poção aí, ó. A morte, aí tem a galera que tá comendo pro pombinho, tudo na mesma prática. E aí, tem uns artistas e ali já tem do nada a Minnie, a Minnie, a Patinha, que eu esqueci o nome dela. E esse foi meu primeiro contato com a McRidão. Gente, no meio do centro tem essa portinha que você entra e dá nesse jardim meio secreto aqui, ó, com essas casinhas. Aqui moram umas mulheres velhas, clausuradas, tipo, depois assim que tá tarde nem entra homem aqui. E aí é super lindinho, super fofo. Tem uma portinha no meio do centro, então, tipo, é uma surpresa. Mas o Pio Country trouxeram a gente aqui, então é muito lindinho, não pensa ver, é super fofo. O Pio Country, por causa de percebido por muitos turistas, porque não é um ponto assim marcante. Mas é muito legal de ver conhecer. A gente tá na Mission Play. É, aqui tem uma concentração de museus, tem o do Van Gogh e o museu da cidade que é do Snow Day. E é perto de um parque também, o famoso Parque dos Ríos. E tem um letreiro que fica ali na frente, o I am Amsterdam. A galera fica subindo pra tirar foto. Nem sei se eu vou conseguir uma foto lá, porque tá cheio de gente. Mas essa é uma praça importante da cidade, cheia de arquitetura perto do parque. E vários museus, segundo o guia do P-Walking Tour, a Amsterdam tem 88 museus. Tem a casa da Anne Frank também, pra quem é ligada com aquelas paradas da época brasileira e tal. Mas eu nem sei se eu vou em algum, porque eu vim no final de semana e tá tudo muito cheio, muita fila. E aí, como eu fico só dois dias em Amsterdam, acho que eu vou mais curtir a cidade mesmo. O que a galera indica é pegar uma bike, andar, sentir a onda da cidade mesmo, ir ver os canais e tudo mais. Então é isso, essa é uma praça que tem que vir e tirar uma foto no letreiro, porque é muito capaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Galera, muitas vezes vocês perguntam, por que eu não faço um tour gastronômico do local, mostrando as comidas típicas e tal? Porque eu sou mochileira pobre, eu vivo isso aqui, ó, McDonald's, que é barato na Europa. É 10 dias de McDonald's e é isso aí. Só no leste que eu comia local, porque lá era muito barato. Aqui a comida é cara, então, né, é MEC. E não foi patrocinado, beleza? Aqui é o mercado da Flore, que é o mercado flutuante. Aqui, ó, ele é flutuante porque a parte de trás dele fica dentro do canal, ó. A Holanda, que é conhecida pelas tulipas, né, que tem imensos jardins de tulipas, aí aqui tem semente pra comprar, ela tem... É bonitinho. E também que é ótimo de comprar a souvenir, é o lugar mais barato que eu já achei até agora e é tudo bem fofinho. E também que é o lugar mais barato que eu já achei até agora e é tudo bem fofinho. Essa é a Lens Plain. É uma praça que tem muito pub, restaurante, coffee shop. É um dos principais centros de animação, eles falam de diversão, na cidade. Se bem que a cidade pra mim toda é divertida, mas... Essa é a cidade toda que é animada, esse daqui é um ponto legal de ficar, se quiser conhecer um coffee shop, tem um pub, restaurante, tem Hard Rock Up. Esse daqui é o The Bulldog, The Bulldog, um dos coffee shops mais famosos daqui. Tem um Bulldog gigante ali, ó, dentro da vitrine. Acabou, gente. É, eu só sentei aqui na terceira vez que eu tô falando, porque a câmera deu ruim. É pra falar sobre marivona que a gente acha que a coisa aqui é toda solta, largada ao vento e não é bem assim. No fim das contas, nem é liberado, liberado. É uma coisa que a polícia faz vista grossa. Tem um lugar certo de fumar, a quantidade certa que você pode carregar. Os coffee shops são todos licenciados, a droga é testada, não é aquela lambança química que tem no Brasil. E é a maconha, drogas pesadas, como heroína, todas as coisas que tem nada emína. Heroína, cocaína, vem por aí, vai. Não pode, é proibidão aqui, a polícia pega e tal. Só tem uma época do ano que tem um festival de quatro dias aqui, que revoga a lei que não pode usar essa droga. E por quatro dias você pode andar com uma quantidade pequena lá de bala no bolso. Só durante esse festival, que a polícia também faz vista grossa. Mas assim, o consumo aqui é bem consciente, você não vê pessoas bêbadas, chafadas pela rua, como imagina que seja. Você vai comprar no coffee shop, o cara pergunta se você já usou, quantos anos você tem, se você tá acompanhado, se você sabe usar. Então é tal coisa, o que a gente pensa. Mas é claro, é muito fácil comprar, muito barato. É só isso que eu queria dizer, tipo, e Amsterdã é muito mais do que sexo, drogas e rock'n'roll. É uma arquitetura particular, como eu mostrei nos vídeos. Tem uns canais lindos, passeios de barco, alguns pontos turísticos que eu fui, algumas praças que eu mostrei, os 88 museus na cidade. Então é meio pequeno, assim, pensar que se dá no Amsterdã pra fumar e pra ver prostituta. Vai ver, vai ser fácil fumar, mas tem muita coisa além disso. E tem a Redline também, que é a parte da linha vermelha. E tem muitos sex shops, com produtos a todo gosto, tamanho, cor. E você nem precisa entrar em um deles pra ver direito, porque é exposto em vitrine mesmo, na rua. Tem o Museu do Sexo, o Museu da Prostituição, na Redline Street também. E tem as vitrines, né, com as mulheres. Mulher fantasiada, mulher de lingerie, gordinha, magrinha, louro, morena, careca, capiluzes, bigodinho. Tá todo gosto. E é isso aí. Então é isso, eu amei Amsterdã e a tripe acabou aqui. Até a próxima tripe. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto